Música Valeu viciados em pesca Tamo junto Tamo junto Música Música Oi Ihhh Cocoroca Toda hora tem Ai Bora Vota o peixe ai Viciado Saiu agora Vá 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 Música Toda hora tem Música Agora tá na hora! Ai, quanto da hora tem? Tem uma copa lá... 12 dias mais velho... Hoje que dia é, ô Bicídeo? Hoje que dia é, ô Bicídeo? Hoje que dia é? Não, mano! 5, né? 5, né? 5, né? Aqui, ó! Perdeu, Gabriel! Ai, quanto da hora tem! Só um monstro, meu irmão! Quer pegar peixe? Vem pichando! Ai, quer se enganar? Também vem com ele! 7 e 1 bateu! Ô Bidinha mais ou menos! Ó, meu sonho! Olha lá! A gente tá pegando na borda do barco agora! Cai, cai, cai! Que sorte, hein! Quer pegar peixe? Vem pichando! Boa tarde! Olha aí, galera! Quer pegar peixe? Vem pichando! Olha aqui, ó! O boleto tá cheio! Cheio de espaço vazio! Tá cheio, ó! Mais ruimzinho pegou? Tem muito! Aí! Quer passar agora? Quer passar agora? Ó o monstro! Só o monstro! Só o monstro! Aí! Topo da hora que tem! Olha lá! Ei, garoto! Mostra aí, mostra aí! Aí! Gabriel, Matador de Cocoroco, olha lá! Ih, rapaz! Ó o mestre aí! Topo da hora que tem! É! Quer pegar peixe? Pega peixe! É, meu filho! Tem cocoroco na área aí, hein, meu filho! Tem que pegar peixe, meu amigo! Tem que pegar peixe! Tem aonde? Tô louco! Tô torco, viu? Uh! É! Aqui, ó! É! Eita bagnão bonito, esse aí bota pra dentro Isso aí dá pro boi Tudo da hora, só o monstro Aí Messias, olha o monstro aí Aí galera, toda hora Só jogar e puxar Vem puxando Olha o monstro Cadê o peixe? Não Messias, solta aí Bora galera Vem essa cara Quer pegar peixe meio cristiano Olha lá Gabriel O matador de cocoroca Aí Messias, não dá Aí Meu sonho é pegar um peixe desse Aquele Botei rede, botei rede Ó Toda hora tem Aí Bate três vezes na cabeça do peixe pra sair Aqui Que isso Gabriel É o sonho Deixa eu puxar um pouquinho aí Gabriel Que isso Olha lá Ih Tem escada amarela É Duvledo, duvledo, duvledo Ih Cocoroca Olha lá Ih Eu tô vendo Eu vou ter peixe aí Gabriel Ó Quer pegar a cocoroca? Vem aqui Olha lá, olha lá Que isso Duvê, duvê Duvê, duvê Aí O melhor é essa aí O melhor é cocoroca hein O melhor peixe é cocoroca com batata e camarão E aí E aí E aí E aí E aí E aí